a fila da mãe aí foi novo vou botar aqui mas não foi tudo que bateu não, soltou caraca, velho, está soltando peixe demais é só brincadeira aqui na os trica queria que esse maior, mas bepelures, galo campina não se pensa não, viu a bicha tu é doido olha lá oh, deixa já enes ali ó pego vai cá, bode vai de um ponto além bode vai de um ponto além não eu ia e tive que voltar para o outro lado do caiaque, não ia bater feito isso não tudo bem eu quero pegar um bem aqui ó olha o grande, ele está tentando tomar o grande bateu nele, ele está tentando tomar a isca dele deixa o grande pegar hein vem cá macho outro que estava atrás de tu, foi para onde hein tinha outro atrás dele pessoal olha o explicador da porra mais um aí ó mais um né galo campina tinha outro atrás aqui vamos ver se ele vai querer entrar também e eu fui né Vamos lá. Pegou, tem outro debaixo, olha aí. Tem outro debaixo aqui, mas a gente me viu. Me viu. Carcela. Calma, mano. O mais raso tinha pegou também. Era o fundo que me viu, cara. Foi debaixo do caiaque. Calma, cara. Galera, a terrazinha. A peixinha da travessa, viu? Olha lá. Suba, garoto. Tem a calma morena. A isca. A isca. A isca. Tá doido. Uma peste que vai deixar de ser sem argonha, né? Galo Campina, Galo Campina. Preto. Tem outro. Pegou. Pegou. Cara, então... Tu gemeu com o outro, praticamente, viu? Porque... Tá doido. Se não é parecido, ó. Tá mais moreno do que o outro. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Agora a média aqui não tá... Grande não, viu? Eita. Tem que dar o cabeleiro, mas a bicha segurou. Eita. Olha só. Que caramba. Como se não é parecido, vamos lá, vai lá. Vamos lá, vamos lá. com naré, traíra, tá faltando piau agora, um cara preto, olha aí o que apareceu aqui, deu as cara tá tudo, vou pegar a minha esquinha mulher, olha isso, de jeito, sem quebra, calma tá quase tirando, mas deixa você, dá um pouquinho da, por isso quebram esses gabichinhos para engaixar isso, vamos botar aqui a coruda olha que a gente troca de conjunto assim, por exemplo, está com um conjunto mais robusto né, a Midori, quando eu mudei aqui para para a Evox, eu já senti a diferença na mão da pesquisa vou dar de passar rapaziada, e aí papai lembra os pés estão querendo só na capina mesmo maguello eu acho esse rolê de comida tentar engordar por quê e só dá ela, só dá ela que bonito, amarelão olha cara, que lindo tá de passagem pessoal, não sei nem que filmei que lindo peixe dos seus 40 ó, gordo, esse tá bonito galo campina, galo campina e bepelures vai lá vai lá vem cá venha vem cá galera, esse aqui pegou zangado viu tá pena cara, que eu não tô conseguindo filmar a hora da pancada que senão enche a móvel do celular e gaste bateria e não filmo quase nada porque tem muito ponto sem bater mas esse aqui velho tá zangado, zangado, bonito peixe ó vou segurar assim porque tá pera até tá bem né, meu deixa eu ver daqui olha olha, bonito peixe velho não é grande, mas ele pegou zangado viu pior que só tem um nos pontos ó vôo não sei mas ele tem um Ah, sim. Tem outro debaixo. Tinha outro debaixo. Essas cafesias eu tinha jogado até minha água para pegar o do Blay. Calma. Precisa dessas agras? Precisa? Precisa dessas agras. Seu colega foi para onde, hein? Onde é que está o baiano? Certo? Um pedaço! Fazendo masão, os dois sobre restricted títulos com chão. Para os dois feitas, mais nesses até 40 minutos e a 60 minutos. Tchau, tchau. 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 Que fim, né, querida? Resolveu pegar um peixe, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A... O peixe? O peixe... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O peixe... O peixe... Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Não tem nada mais. Eu gostei de ir. é grande não, é grande, é que estou, é grande é baixinho então, vou terminar o vídeo com machoso bom de pescado com nareta, porque se você quiser não se preocupar com o Líder vou tirar essa aqui que está fácil de machucar olha aí pessoal, não o maior, mas muito bonito, machinho, o último da pescaria não preciso nem dizer para vocês qual foi a isca da pescaria, está doido, vai lá cor galo campina e bepelúris fez toda a diferença, usei praticamente só essa isca botei a corrupião, mas ela pegou pouco peixe, o peixe estava querendo nela não, agora essa aqui, o peixe botaram para atorar nela é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo usei praticamente só essa isca mesmo, eu vi que o peixe estava querendo pegar ela e é isso aí, o contato do Alex está na descrição, se tiver interessado em comprar a isca só falar como é ele falou, até a próxima e aí e aí e aí e aí